Nos próximos episódios de Terra e Paixão, Irene aproveita-se de um traidor e faz uma descoberta chocante sobre Antônio. Irene e Ramiro se unem contra Antônio, quando Ramiro revela a existência de uma carta comprometedora escrita por Aline para Isabel, incriminando Antônio pelo assassinato de Samuel. Ramiro, acredita que essa evidência nas mãos de Irene, lhe dará o poder de conseguir o que quiser de Antônio, em troca de dinheiro. Irene concorda em pagar e em seguida, confronta o marido furiosamente, aproveitando a oportunidade para apelar ao seu maior desejo, garantir a sucessão dos bens da família para Daniel. Antônio, frustrado com a situação, e sabendo que as provas escaparam de suas mãos, não hesita em ceder, perguntando a Irene, o que ela quer, e prometendo dar-lhe tudo o que desejar. Antônio, frustrado com a situação, e sabendo que as provas escaparam de suas mãos, não hesita em ceder, perguntando a Maria. Antônio, frustrado com a situação, e sabendo que as provas escaparam de suas mãos, não hesita em ceder, perguntando a Maria.